Fala galera, vídeo novo começando e antes já quero pedir para vocês se inscreverem porque a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. É isso, fiquem com o vídeo. Pergunta valendo 40 mil, o que é uma pipoca? Não, Maria! A Maria vai ficar triste porque ela sabia, se fosse isso, ela ia saber. A cara dela de feliz, eu sei, eu sei, eu vou saber. Agora mudou, f***, dona Maria, velha de guerra. Vamos ver esse vídeo aqui. Essa já é a parte 5 da saga da Burrice Infinita. É o mais novo vídeo de autoajuda que ao ver essas pessoas com que Igram Gotango faz você se sentir mais inteligente. Vamos começar então com uma daquelas perguntas bem idiotas que se fazem nesses programas de esmola do nosso eterno Silvio Santos. Vamos para a pergunta penúltima. Qual estadista português que era um homem cruel e vingativo? Mas que pergunta difícil é essa? Ele morreu no exílio e os seus restos foram atirados aos cães. Esse homem é o Marquês de Pombal? É o Homem-Aranha, é o Tio Patinhas ou é o Dom Quixote? Quero ver quem sabe. Mordi a língua. Tá aí uma pergunta bem inteligente. Por eliminação é o Dom Quixote ou o Marquês de Pombal? A família terá que ter muito cuidado em escolher qual dos dois, já que ambos lutaram na guerra dos... Homem-Aranha. Homem-Aranha. Mano, eu tava aqui só pensando se o cara ia falar. Eu não tava. Eu falei, ah, não é possível o que ele vai fazer. Eu tava só pensando, não é possível que ele vai escolher isso aqui. O cara escolheu, velho. Ambos lutaram na guerra dos... Homem-Aranha. Olha a mulher dele do lado, cara. Não, a mulher dele... Não, mano. Tinha que atear fogo nessas pessoas e jogar aos cães. Homem-Aranha. Mas um programa que mostra que o Brasil tá realmente perdido é o Show do Burrão. É tanta gente jumenta. Caralho, eu tô babando aqui. Show do Burrão. Junta que o programa deveria se chamar Globo Rural. Fico impressionado com essas pessoas que não conseguem responder pelo... Esse cara, ele tem que ser internado mesmo. Isso daí não faz o menor sentido, velho. Completamente problemático, cara. Contas que até um chimpanzé responderia. Segundo a crendice popular, quantas vidas tem um gato? Quatro, nove, oito. Vamos nas quatro. Qual o resultado da soma de todos os lados de um dado? Soma aí. Será que ele consegue somar no programa de televisão? Em casa eu acertaria. É. O cara ainda, pra terminar de lascar, ele mesmo se pode. Mais ainda. Em casa eu conseguiria. Além de ser o nome de um tapete e de uma civilização, persa também é uma raça de qual animal? Não é difícil. Três urso. Três urso. Urso persa. Meus parabéns. O Celso ainda tenta ajudar esses deficientes. Mano, se eu fosse nesse programa, no mínimo, eu sairia com cem mil. Cem mil dá pra você sair de boa, mano. Não tem como. Mas, mano, eles escolhem umas pessoas que são burras mesmo, cara. Eu acho que eles mandam. Eles falam, ó. Você é burro, né? Conta um pouco da sua vida. Eles vão fazendo um filtro. Porque não é normal isso aí, não, mano. Não tem como, não. Vai, urso? Ai, vou pedir a ajuda das placas. Olha lá. Você acha que uma mulher dessa... Mulher tá no final da vida e não sabe o que é persa, cara? Coelho super chatei de cinco reais. Fala, Xando. Você percebeu como você já mudou nesses anos de live? Antes você era um personagem e hoje é você mesmo. Lógico que eu notei como eu mudei. Tô mais forte, mais bonito, mais alfa. É que antigamente eu ficava só nisso, entendeu? Só nessa parte da zoeira mesmo, sabe? Fazendo graça, falando um monte de abobrinha, entendeu? Só que chega uma hora que enche o saco, né, mano? Impossível você ficar sendo um palhaço o tempo inteiro, né? Era a mesma coisa na escola. Na escola tinha dia que eu era o último herói da Terra, mano. Negos falavam, esse moleque tem esquizofrenia. De tanta trama, de tanto QI elevado pra fazer bagunça que eu tinha. No outro dia, eu tava cansado, ficava sentado tranquilo. Fazia uns desenhos do Homem-Aranha, pintava lá tranquilo. Aí eu falava, mas o que aconteceu com esse menino? Será que tomou um couro da... Tá quieto hoje, ó. Nem parece o... Entendeu? Não pode levantar, vamos ver. Todo mundo, quase todo mundo achando que é gato. E tem uma, Adriana, achando que é um urso. Olha os jurado. Olha os jurado do programa. Dá uma manhada. Atenção! Brasil de merda! Eu vou com a maioria. Com a maioria. Dois gatos. Dois gatos. Não, se ela vai na outra. Ah, eu vou naquela ali, ó. Naquela anta ali. A única que ficou no três. Eu vou manter o urso. Puta merda, mano. Aí é combinado. Não é possível, cara. Muito obrigado. Algumas dizem que sou. Dois gatos. E você veio com a intenção de ganhar quanto hoje aqui no programa? Quanto Deus me der. Quanto você acha que ele vai ganhar? Ah, eu acho que ele vai ganhar. Um milhão. Nossa senhora. Ó, que confiança ela. Ó. Quanto ele vai ganhar? Ah, eu acho que ele vai ganhar. Ah, eu acho que ele vai ganhar. Ela é burro pra c... Sabe que uns 10 mil, pelo menos. Nossa, mas aí vai passar vergonha. Um milhão. Vai ganhar um milhão. Um milhão. Olha lá. Eu quero só ver. Como são chamadas as divisões de um livro? As placas. Placas. Mas já pediu ajuda. Mas já... Como que alguém assim ganha um milhão, cara? Numa pergunta dessa ele chama ajuda. Como que ele vai ganhar um milhão, mano? Já entenderam a pergunta, né? Pode levantar. Vai, Maria. Minha amiga rica do Ceará. Vai, Maria. Levanta essa placa, Maria. Três, 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 três. E um, dois. Três, quatro, três. A Maria diz que é o dois. Presta atenção! Quem foi Abraham Lincoln? Ó, um de vocês vai erguer sempre a placa ao contrário. Não é possível. Pula. Pula. Que nome se dá... Como é que ele vai? Quem foi Abraham Lincoln? Pula. Pula. Vê se você lhe manda um cantor de jazz. Pula. Que nome se dá a um corpo rochoso que orbita no espaço? Pula, pula, pula. Pula também. Altamir, em que cidade do... Pula de novo. Vai pular, pulou mais uma. Não tem mais pulo. Qual destes símbolos indica que algo é perigoso ou contém veneno? Você entendeu a pergunta? Nossa, pegaram a... Até no Chaves. Até o seu Madruga sabia disso daí. Vocês lembram daquele episódio da caveira dele lá ensinando na sala de aula? Suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Essa caveira significa... Prerigo. Entendeu? Qual a resposta? Raio. Raio. O cara não serviu nem pra assistir Chaves, mano. O cara não serviu nem pra assistir Chaves, cara. Olha esse tipo de ser humano, velho. Ele vai pra USP já. Deixar ele. Mano. A número um. Isso. Posso perguntar qual é a resposta correta. Mano. Olha lá. Parabéns. Olha. Ó. Quem disse que ia ganhar um milhão, dois mil reais, tá um pouco longe. Um milhão. Mas vergonhoso mesmo foi com esse rapaz com essa cara de... É o Zuzman. Um milhão. Mas vergonhoso mesmo foi com esse rapaz com essa cara de alguém que injetou a doçante estragado na carótida. O cara... Injetou a doçante estragado. Perdeu tão rápido que a sua participação foi mais curta que o coice de um porco. Tudo bem, Guilherme? Com certeza veio faltando uns par de cromossomos nesse moleque, mano. Cara, não é normal essa expressão facial, cara. Não pode estar tudo em ordem lá dentro. Não tem como estar tudo em ordem, cara. Tudo bem. O que você faz? Sou produtor, produtor artista. Trabalha em uma emissora de televisão ou não? Não, eu trabalho com um MC. Ai, mano. É funkeiro. Não é à toa que não durou nada. Agora, vamos ver quanto ele vai ganhar. Segundo ditado popular. Deus ajuda a quem menos se espera. A quem cedo madruga. A quem reza muito. A quem ajuda o próximo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quatro, a quem ajuda o próximo. Meu Deus. Lembrando que você tem pulos, cartas universitários. Quer ir nessa? Não. Ufa, ainda bem. Três. A quem reza muito. Melhor pular. Pular, melhor. Pulou. O cara escolheu dois errados e pulou o bagulho, velho. Cara, ele perdeu o programa já na primeira pergunta. Tipo, que é isso, velho? Que pular numa poça de ácido. Esse cara tem metade. E não para por aí. Uma novena corresponde a quantos dias? Um noventa. Um noventa. É a resposta correta? Sim. Ganhou como prêmio um salário de um professor. Nossa, que trágico, velho. Que trágico, mano. E o Guilherme se recolhe humilhado pra arquibancada. E quem entra no seu lugar é essa mulher de estômago alargado e cérebro atrofiado. Adeu, uau. Estômago alargado e cérebro atrofiado, mano. O sushi e o sashimi são comidas típicas da culinária de qual país? A mulher. Caramba. Olha. Sushi. Não faz isso. Quem nasce na cidade maravilhosa é... Cidade... Vou pular. Oi? Meu Deus, a mulher não sabe de nada. Qual ave tem uma bolsa grande de pele embaixo do bico onde armazena os peixes que captura para comer? Vou pedir ajuda nos colegas. Ah, mano. Ô, louco, cara. O que a gente tá fazendo nesse programa, mano? Ah, eles vão saber. Quer ver só? Já pegaram? Pode levantar. Vamos ver. Nós temos lá número um. Vários número um. Só tem um que tá achando que é o cisne. Burro. O Guilherme. O resto eu acho... Meu. É combinado isso aqui. Não tem como. Toda hora é um. É um só que discorde de todos os outros. Isso aqui com certeza é combinado, cara. Ah, pá. Pariu, mano. Meu Deus, é o Guilherme de novo. E aí? Pode baixar. Até dar aqui bancada eles ela burrice. Mas o pior é... Mano. O que é que essa teoria de evolução fez com a sociedade? O que é que essa teoria de evolução fez com a sociedade? Até dar aqui bancada eles ela burrice. Mas o pior estava por vir. Mano. O cara tá trolando o game, porra. O cara que sofre de bruxismo costuma fazer o quê? Essa é uma pergunta fácil. Quer apostar que sua mãe vai falar feitiçaria? Três. Feitiçaria. O gado é previsível. É previsível. Tá vendo, ó? Ah, o cara, ele é evolucionista. Aí você preveja a merda que ele vai falar depois, entendeu? Ainda me admiro. Um ser desse conseguir andar sobre duas patas. Olha a cara dela. Como se estivesse fazendo um esforço absurdo, ó. Fechando o olho assim, ó. O cérebro trabalhando absurdamente lá, ó. Nossa, é uma pergunta muito difícil, ó. Ó, ela é um analista, ó. Posso perguntar? Pode. Não! Tem umas perguntas tão idiotas que a pessoa deveria ter vergonha de pedir ajuda aos universitários. Pedir ajuda aos universitários. E coitado. Mas pedir ajuda aos universitários! Os universitários! Aos universitários! Desses jovens estudantes. Anos de faculdade para se sujeitar a responder essas perguntas de primário. Como é chamada a boca de um vulcão? Lava? Você tem ajudas. Você tem cartas, placas universitárias. Vou para os universitários. Vamos nesse... Ah! Pior é o bixigão do ratinho. Ah, o bixigão do ratinho. É épico, né, mano? Eu não sei como que o Fala de Tudo não fez ainda um vídeo do bixigão do ratinho. Ver a Daphne Fernanda, que faz engenharia ambiental. Caiu bem pra você essa pergunta, né? Chamou de gorda. Eu diria... Caiu bem pra você essa pergunta, né? Aqui é o número 4, chaminé. Mano! 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 Vocês estão vendo essa p... Eu tô... Isso aqui, ó. Eu tô falando. Os universitários. É isso aqui, ó. É essas coisas que você encontra aí pra faculdade. Isso aí. Eu vou sair, hein. Tô falando. E o Celso Portion ainda falou. Hum, caiu bem essa pergunta pra você, né? Engenharia ambiental. Pô, a mina faz engenharia ambiental, né? Uma pergunta patética dessa. Pelo amor de Deus, né? É esse tipo de gente que vai lá militar nas redes sociais depois. Vocês já sabem, né? As coisas que eles defendem, né? A gente dá risada. Porque tem que dar risada mesmo de um ser humano patético desse. Mas é trágico. Olha isso, cara. Parecendo uma vaca. Que essa bosta no nariz aí. Tira essa merda daí, ó. Cheia! Que credibilidade que passa pra alguém profissional com uma bosta dessa aí no nariz. Apa, merda! Me dá uma resposta dessas. Que vergonha! A mãe cria, ó. Tá toda rechonchuda, comendo pra caramba em casa pra isso aí. Que vergonha! Esses universitários são tão burros quanto os participantes. O Alexandre Rodrigues que faz medicina, não é isso? Isso. Qual vai ser a sua especialidade? Agora vai. Ó, esse aqui é o futuro médico doutrinado. Que só vai receitar remédio pra você só. O padrão. Igual o doutor Ribeiro fala. Vai ser treinado pra passar remédiozinho pra você, ó. Ó, dá uma manhada. Dá uma manhada. O que foi a especialidade? Ainda não sei. A Letícia que faz engenharia de produção vai ser... O que que faz uma engenheira de produção, Débora? Ah, essa pergunta é meio difícil. Gata linda. Ó, mano. Cês tão louco. Gata linda. Engenheira de produção, Débora. Mano, a mina tem a cara da laranja. Bagulho totalmente feio, esquisito, perturbador. Olha que de*** essa, mano. Cê vê uma laranja com dente, cara. Ah, essa pergunta é meio difícil. E já teve vezes que eles... Fecha essa merda, eu tô ficando burro. Esse aqui é o retrocesso da humanidade, ó. Fizeram o pobre participante perder. Aqui, ó. Show do milhão raiz. Qual é o maior continente do mundo? Eu vou pedir socorro. É, para os universitários. Para os universitários? Qual é o maior continente do mundo? Ásia, América, Ásia... Não, mas... Só pela cara do universitário dá uma moeda. O bicho, ele tá suando frio ali, ó. Ele... P***, pariu. Sobrou pra mim essa merda. Olha a cara dele, mano. Europa. Na minha opinião, é América. América. Isso. João Guilherme. Coelho super chatei dois reais. Perguntar de um milhão. Quantos bilhões a Terra tem? Vai tá lá. 3.5 bilhões? 1.8 bilhões? 10 anos? 4.5 bilhões? América. O continente americano, senhor. O continente americano? O que você faz? Eu concordo com eles. Eu concordo? Ah, aí, ó. Tá vendo, ó? Como o ser humano chegou aonde chegou? Teoria da evolução. Teoria da evolução. Aí vai aqui, ó. A gada, ó. Eu concordo com eles. Agora é só pegar os meus 10 mil reais. Porque um bando de universitário tonto falou. Concorda com eles. Concordo. Qual é a sua resposta? América. América. Posso perguntar? Pode. Valendo 10 mil reais. O Silvio Santos... Não tem nada melhor que você ser apresentador de uns programas desses, né, mano? O Silvio Santos, ele dá risada. Fica rico. E ainda se passa de inteligente. Do mais inteligente. Porque ele que tá apresentando. Ninguém vai questionar ele. Ele é como se ele soubesse de tudo. Qual é a resposta certa? Se eu fosse o apresentador, eu ainda ia zoar os fracassados. Eu ainda ia dar uma zoada ainda, aquela cutucadinha, tá ligado? Parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Mas a maior gafe de todas não foi cometida nem pelos participantes e nem pelos universitários. E sim pelo próprio Celso Portioli. Pergunta valendo 40 mil, o que é uma piroca? Não, Maria. O que é? A Maria vai ficar triste, porque ela sabia. Se fosse isso, ela ia saber. A cara dela de feliz. Ah, eu sei, eu sei. Eu vou saber. Agora mudou, f***. Enxerguei a letra G. O que é uma piroca? Olha lá, olha. Dona Maria, velha de guerra. Esse repórter aí, ele é muito burro, cara. Isso daí é um traço de burrice, cara. O cara tá dentro de um contexto onde ele tá passando uma notícia pras pessoas. Como que o cara vai ler um negócio? Ele sabe que é sobre vacina que ele tá falando. Ele sabe que a matéria é sobre vacina. Como que o cara vai ler um negócio e substitui por vagina, cara? Se ele estivesse lendo no aleatório, assim, você até fala, ah, o cara leu ali rápido e confundiu. Mano, o cara tá apresentando um negócio sobre vacina. Como que ele dá uma dessa, cara? Claro que não podia faltar o Mega Senha investigando o ratinho. Programa, mas esse aqui é um verdadeiro desfile de burrice. Banho. Toalha. Moradia. Banheiro. Doce Raptor. Outro. O que que é isso aí? É funkeiro? É os MC da vida aí que vocês gostam? Isso aí, ó. Os caras da ostentação? É isso? Gargatixa. Mar. Terra. Mamífero. Vaca. Essa gente pra trabalhar na TV é selecionado mesmo. Não tá lá porque são foda. A TV é uma fraude. Hemisfério. Bebê. Hemisfério Atlântico. E. Berço. Álcool. Limpeza. Cevada. Leite. Bebida. Álcool. Gasosa. Gasolina. Criança. Bebê. Oboço. Grávida. Carne. Quase. Outro. Ô, louca, ele ia mandar uma... Peito. Bolo. Doce. Texto. Texto. Parabéns. Tartaruga. Ele parece o furão do Super Choque. Sorro. Bebe. Come. Toma. Cerveja. Perna. Pé. Articulação. Veia. Animal. Prato. Bolsa. Sapo. Posso começar? Pode. Qual o coletivo de peixes? Chaca. Canil. Qual é a capital do Brasil? Ah, não podia faltar, né? Brasil. Quem assinou a lei Áurea? São Pedro. Pedro. Como eram chamados os navios que traziam escravos para o Brasil? Titanic. Quantos corações tem um elefante? Dezoito. Qual é o feminino de Conde? Travessinha. No corpo humano, onde ficam os glúteos? Do nariz. Do pé. Que nome se dá a féia do cagado? Cagada. Quanto é o dobro de 20? Dez. Qual é o feminino de tigre? Leão. Nossa. Menina. Você vai passar um aperto na vida. Qual é o feminino de tigre? Botar essas roupinhas assim, passar maquiagem, fazer chapinha, sabe fazer uma beleza, né? Essas coisas sabe fazer, né? Passar aí pra noitada, né? Vai sair pra noitada aí, ó. Leão. Aí quando abre a boca, olha lá. Que animal é o símbolo do imposto de renda? Viado. Quantos minutos eu preciso pra completar uma hora? Seis. Tô o quadro da Mona Lisa. Ai, meu Deus. O que é isso? Ai. O Pedro Alves Cabral. João Pedro I. João Pedro. Cavalos são equinos, gatos são felinos, o que são os porcos? Só que isso. Sou crírio. Eu tô impressionado, cara. Tem que vir logo um asteroide para acabar com a raça humana e recomeçar tudo do zero. Não, não tem que recomeçar nada, não.